Não, Fernando, não olha pra cá, não. Aqui, ó. Deixa só cheirar. Deixa eu dar uma cheiradinha. Foca aqui na câmera. Deixa eu dar uma cheiradinha no dinheiro. Ai, meu. Ah, esse cheiro é bom, hein? Não tem perfume na terra. Não tem. Que tem o cheirinho do dinheiro. Não tem. Pois é, Fernando. E olha, 500 reais que não é meu, não é seu. Ai, pode ser. Pode ser do pessoal de casa, mas esse aqui que tá na minha mão é da Catiúcia. É da Catiúcia, ela já tá por aqui. Chega pra cá, Catiúcia. Pode vir aqui, Catiúcia. Chega chegando pra retirar a sua dinheirama ou pra doar pra gente. É, ou pra fazer um vale pra mim, pro Fernando. Com certeza. Seja bem-vinda, Catiúcia. Obrigada, obrigada. Conta pra gente, você frequenta Meninas Academia, é isso? Já faz dois anos. Dois anos, gente. Que legal. Frequenta. Embora a academia, a academia é o seguinte, a academia é pros nem, sabia? Nem? É, é pra quem nem precisa ou pra quem nem adianta, né? No meu caso, nem adianta, né? Olha, é, é. Brincadeiras à parte, você frequenta Meninas Academia. Fiel. Fiel ali, todo dia ali. Certo. Marombando. E aí a Meninas Academia é uma das parceiras da promoção. Você ficou sabendo, foi lá, viu o totem da promoção. Pegou lá o QR Code e fez a inscrição, é isso? Isso, foi isso mesmo que aconteceu. Foi, fiz. Mas você acreditou? Falei, ah, vou participar de mais uma promoção. Não, acreditei. Acreditou. Meu marido também apoiou muito eu. Ah, é? Foi mais ele que se incentivou eu. Como é que falou que foi o maridão? Érico. Érico. Olha, Érico, muito obrigada, viu? Ô, Catil, se fala pra gente, você costuma participar de várias promoções ou é a primeira vez que você participou? Ganhar, sim, a primeira vez. Ganhar, mas participar, quando você vê alguma promoção, assim, você fala, ah, eu vou participar. Comecei esse ano participar. Ó, já começou com o pé direito. Tá vendo, né? Já começou com o pé direito. Agora, gente, é o que eu sempre falo aqui, ela não vai parar de participar de nenhuma, não vai querer não participar de nenhuma promoção, é ou não é? Com certeza. E você sabe que você ainda tá concorrendo a nossa bicicleta elétrica, né? Ai, quem sabe. Quem sabe, já pensou? Você já pensou? Nossa, que delícia. Ganhar 500 reais de uma... Não, aí é sorte demais, Fernanda. Mas como ela é marombeira, ela vai doar a bicicleta pra gente. Ela vai... Porque ela vai pedalar, Sô, entendeu? Ela não quer... Mas também dá pra pedalar na bicicleta elétrica. Eu acho também. Então pode ficar com a bicicleta elétrica. Olha, Catil, estou bom entregar pra você 500 reais, mas eu quero agradecer em nome do Grupo RCN... Eu que agradeço. ...da TVC, das Lojas Gambarato, que é a nossa empresa parceira dessa grande promoção que já é sucesso, né, Fernanda? Sem dúvidas. Muito obrigada por participar aqui com a gente. Muito obrigada. Faça um bom uso desse dinheiro. E olha, não deixe de participar das próximas, porque tem muita promoção. Você já tá sabendo do meu bom vizinho? Não. Fala pra ela do meu bom vizinho. Ah, é o seguinte. Se você já... Se você tá brigada com os vizinhos da rua, pode fazer as fases. Porque é o seguinte, a promoção do meu bom vizinho vai entregar uma cesta básica pra nossa audiência e uma cesta básica pro vizinho. Olha! São muitas promoções. É só você se cadastrar no 3509-7500, o nosso WhatsApp, e aí você concorre a uma cesta básica e o vizinho também. Vou sim. Agora, logicamente, né, se você quiser, você pode, ganhando o presente, você pode doar pra quem precisa. Com certeza. De repente pra uma entidade especial, tá bom? Muito obrigada. Entrega o dinheiro, Mari Verdana. Vamos adquirir. Para de enrolar, porque diante a Cachuccia. Eu não queria. Você tá querendo ir pro intervalo com o dinheiro que eu te conheço. Ela tá segurando. Vamos aqui, ó, 100, 200, 250, 300. Fica aí. Esse é meu. Mansa, essa é mansa. 400 reais, 450, olha aí, gente, 500 reais. 500 reais. Todo da Cachuccia. Muito obrigada. Obrigada, viu? Pode sair por aqui e a gente já faz uma foto daqui a pouquinho.